Que amor é esse? Que é capaz de ficar em silêncio pra ser acusado Que prefere dar a própria vida pra ser crucificado Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que não teme a dificuldade Que veio ao mundo pra fazer bondade Foi recebido com a traição Que amor é esse? Que perdoa aquele que ofendeu Que abraça aquele que bateu Ele é amor, ele é verdade Que amor é esse? Que morreu em morte de cruz pra nos salvar Que em meio todo sofrimento Ele soube perdoar Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que não teme a dificuldade Que veio ao mundo pra fazer bondade Foi recebido com a traição Que amor é esse? Que amor é esse? Que perdoa aquele que ofendeu Que abraça aquele que bateu Ele é amor, ele é verdade Um amor assim eu nunca mais vou encontrar Um amor assim eu nunca mais hei de ver Um amor tão puro, verdadeiro Amigo, companheiro Que deu a vida pra salvar Eu e você Um amor assim eu nunca mais vou encontrar Um amor assim eu nunca mais hei de ver Um amor tão puro, verdadeiro Amigo, companheiro Que deu a vida pra salvar Eu e você Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que não teme a dificuldade Que veio ao mundo pra fazer bondade Foi recebido com a traição Que amor é esse? Que perdoa aquele que ofendeu Que abraça aquele que bateu Ele é amor, ele é verdade Um amor assim eu nunca mais vou encontrar Um amor assim eu nunca mais hei de ver Um amor tão puro, verdadeiro Amigo, companheiro Que deu a vida pra salvar Eu e você Que deu a vida pra salvar Que deu a vida pra salvar Eu e você Foi Jesus Oh glória a Deus Sai do vale da decisão Crente Escuta aí Se você quer ter vitória Faça como o Abraão Que ouviu a voz de Deus Saiu do vale da decisão É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Bater poeira e sair do chão É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Sair do vale da humilhação É preciso se levantar Sair do vale da decisão Se você quer ter vitória Se você quer ter vitória Passar como fez Davi Eu sou a sua funda E o gigante ele fez cair É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Bater poeira e sair do chão É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Sair do vale da humilhação É preciso se levantar Sair do vale da decisão Sadraque, Mesaque, Abdenego Tomar uma decisão Decidir adorar a Deus E não temer a fortalha não É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar É preciso se levantar Bater poeira e sair do chão É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Sair do vale da humilhação É preciso se levantar Sair do vale da decisão Pra ser vencedor Pra ser vencedor aqui na terra Tem que tomar a decisão E pra vencer a satanás Só com jejum e oração É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Bater poeira e sair do chão É preciso decidir É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Sair do vale da humilhação É preciso se levantar Sair do vale da decisão Se você se decidir Se você se decidir Não haja pela emoção Para não parar Como Jonas Dentro do peixe Meu irmão Olha aí É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Bater poeira e sair do chão É preciso decidir Tomar uma posição É preciso se levantar Sair do vale da humilhação É preciso se levantar Sair do vale da decisão É preciso se levantar Sair do vale da decisão Ô glória a Deus Sair do vale da decisão Crente! Na estrada da vida Eu hei de passar Pois quem abre o caminho É Jeová Na estrada da vida Eu hei de passar Pois quem abre o caminho É Jeová Quem tem Jesus tem tudo No mar vai passar Quem tem Jesus tem tudo A porta se abrirá Quem tem Jesus tem tudo É só confiar Mais um pouquinho E a vitória virá Quem tem Jesus tem tudo No mar vai passar Quem tem Jesus tem tudo A porta se abrirá Quem tem Jesus tem tudo É só confiar Mais um pouquinho E a vitória virá Mais um pouquinho E a vitória virá Nas noites sozinho Na solidão Com os olhos em pranto Coração na mão Ele desce do alto Pra te ajudar Ele desce do trono Pra te consolar E quando ele desce A luta tem que cessar Ele desce do alto Ele é Jeová Ele desce do trono Ele desce do trono Pra te consolar E quando ele desce A luta tem que cessar Ele desce do alto Ele é Jeová Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo No mar vai passar Quem tem Jesus tem tudo A porta se abrirá Quem tem Jesus tem tudo É só confiar Mais um pouquinho Mais um pouquinho E a vitória virá Quem tem Jesus tem tudo No mar vai passar Quem tem Jesus tem tudo A porta se abrirá Quem tem Jesus tem tudo É só confiar Mais um pouquinho Mais um pouquinho E a vitória virá O que há de vir virá Meu irmão E não tardará Diz o Senhor Jeová Hoje estou um pouco triste Um vazio em meu coração Mas eu sei que Jesus Cristo Ele é a minha solução A alegria, irmãos Meu irmão Porque no céu não há tristeza Não A alegria, irmãos Porque no céu só há pureza A alegria, irmãos Porque no céu não há tristeza A alegria, irmãos Porque no céu só há pureza Mas a coisa nesta vida Que nos faz enfraquecer Mas se você olhar Mas se você olhar pro céu A sua força vai descer A alegria, irmãos A alegria, irmãos Porque no céu só há pureza Porque no céu não há tristeza A alegria, irmãos Porque no céu só há pureza A alegria, irmãos Porque no céu não há tristeza A alegria, irmãos Porque no céu só há pureza Porque no céu só há pureza A alegria, irmãos A alegria, irmãos Porque no céu não há Porque no céu só há pureza A alegria, irmãos Só há pureza Só há pureza Só há pureza A alegria, irmãos Chega de tanta besteira Que disse, me disse Por uma cara feia Você desiste E da salvação Começa a se afastar Não se afastar Chega de tanta besteira Chega de tanta besteira Jesus está voltando Pra vir buscar seu povo Vai se preparando Pois eu não pretendo Aqui ficar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Jesus está voltando Chega de tanta besteira Te disse, me disse Por uma cara feia Você desiste E da salvação E da salvação Começa a se afastar Não se afastar Chega de tanta besteira Jesus está voltando Pra vir buscar seu povo Vai se preparando Pois eu não pretendo Aqui ficar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Eu quero subir Não quero aqui ficar Por cima dessas nuvens Eu quero voar Eu quero voar Em busca do meu rei Para glorificar Jesus está voltando Porque assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra até o ocidente Assim será Também a vida Do filho do homem Toque em mim Pra receber a cura Toque em mim Pra receber o são Toque em mim Que eu sou a rocha pura Sou Jesus O dono da nação Toque em mim Pra receber a cura Toque em mim Pra receber o são Toque em mim Que eu sou a rocha pura Sou Jesus O dono da nação Eu quero te fazer feliz Ver sua família sempre em pé Quero operar Quero operar com os meus milagres Eu sou Jesus De Nazaré De Nazaré De Nazaré Eu quero te fazer feliz Manda a tristeza Ir embora Feste ou fome ou maldição Não vão te ver no chão Toque em mim Toque em mim Pra receber a cura Toque em mim Pra receber o são Toque em mim Que eu sou a rocha pura Sou Jesus O dono da nação Toque em mim Toque em mim Toque em mim Toque em mim Pra receber o são Toque em mim Que eu sou a rocha pura Sou Jesus O dono da nação Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz E de te poder cuidar Enxugar as tuas lágrimas E a tua dor por descessar Eu quero te fazer feliz E a minha paz poder reinar Abraçar Abraçar você de perto E protegido te deixar Toque em mim Pra receber a cura Toque em mim Pra receber o são Toque em mim Que eu sou a rocha pura Sou Jesus O dono da nação Toque em mim Pra receber a cura Toque em mim Pra receber o são Toque em mim Que eu sou a rocha pura Sou Jesus O dono da nação Sou Jesus Sou Jesus O dono da nação Sou Jesus Sou Jesus O dono da nação Sou Jesus Sou Jesus O dono da nação Muitas coisas nesta vida Aparecem pra querer entristecer Vai ferindo os corações, destruindo as emoções Aumentando ainda mais o meu sofrer E as vezes vou chorando, revoltado sem saber o que fazer Pela rua sem destino, como um pobre peregrino Tentando alegrar o meu viver De repente brilha a luz E ouço uma voz pra me dizer assim Eu faço pra tu ficar forte Eu desafio até a própria morte Oh meu filho, fui eu quem te escolhi Te escolhi meu filho Eu sou teu senhor Te escolhi meu filho E foi por amor Te escolhi meu filho Eu sou teu senhor Te escolhi meu filho E foi por amor Muitas coisas nesta vida Aparecem pra querer entristecer Vai ferindo os corações, destruindo as emoções Aumentando ainda mais o meu sofrer E as vezes vou chorando, revoltado sem saber o que fazer Pela rua sem destino Pela rua sem destino, como um pobre peregrino Tentando alegrar o meu viver De repente brilha a luz E ouço uma voz a me dizer assim Eu faço fraco, fica forte Eu desafio até a própria morte Oh meu filho, fui eu quem te escolhi Te escolhi meu filho Eu sou teu senhor Te escolhi meu filho Eu sou teu senhor Te escolhi meu filho E foi por amor Te escolhi meu filho Eu sou teu senhor Te escolhi meu filho E foi por amor Foi por amor Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse povo seu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Eu sou pecador Remido e lavado no sangue do Senhor Eu tento acertar Mas sou falho Meu Deus, se eu cair Levanta esse servo teu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse povo seu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Assim como Paulo Faço o que não quero Meu Deus E tudo que queres Nem sempre eu faço Pois sou pecador Não deixa eu cair no fracasso Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse povo seu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu O inimigo é louco pra nos devorar Mas Jesus é zeloso Não deixa seu povo tocar Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse povo seu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus Ajuda esse servo teu Eu sou pecador, remido e lavado no sangue do Senhor Eu tento acertar, mas sou falho, meu Deus Se eu cair, levanta esse servo teu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse povo seu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse servo teu Assim como Paulo, faço o que não quero, meu Deus E tudo que queres, nem sempre eu faço Pois sou pecador, não deixa eu cair no fracasso Meu Deus, meu Deus, ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse povo seu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse servo teu O inimigo é louco pra nos devorar Mas Jesus é zeloso, não deixe seu povo tocar Meu Deus, meu Deus, ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse povo seu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse servo teu Meu Deus, meu Deus, ajuda esse servo teu Ajuda, Senhor Ajuda, Senhor O tempo de Deus O tempo de Deus O tempo vai chegar O tempo de Deus Transformir O tempo de Deus Pra louvar O tempo de Deus O tempo vai chegar O tempo de Deus vai chegar Fique na porta, não saia do lugar O tempo de Deus O tempo de Deus vai chegar Não importa quando, basta esperar O tempo de Deus vai chegar Fique na porta, não saia do lugar O tempo de Deus vai chegar Operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Quando Deus quer operar O crente passa pela prova O crente passa pela prova cantando louco Mesmo vindo a barreira Ele não para, não Jesus desce do seu trono e faz o vencedor Um campeão Ele entra na fornalha pra te defender Ele fecha a boca do leão Faz até morro por ele Para a doença Para a doença tem a solução Faz até gigante tremer Nunca perdeu em questão Ele te dá força e poder Te dá proteção O tempo de Deus vai chegar Fique na porta, não saia do lugar O tempo de Deus vai chegar Não importa quando, basta esperar O tempo de Deus vai chegar Fique na porta, não saia do lugar O tempo de Deus vai chegar Operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Quando Deus quer operar O crente passa pela prova cantando louco Mesmo vindo a barreira Ele não para, não Jesus desce do seu trono e faz o vencedor Um campeão Ele entra na fornalha pra te defender Ele fecha a boca do leão Faz até morro por ele Para a doença tem a solução Faz até gigante tremer Nunca perdeu em questão Ele te dá força e poder Te dá proteção O tempo de Deus vai chegar Fique na porta, não saia do lugar O tempo de Deus vai chegar Não importa quando, basta esperar O tempo de Deus vai chegar Fique na porta, não saia do lugar O tempo de Deus vai chegar Operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Quando Deus quer operar Quem impedirá? Quando Deus quer operar Quem impedirá? Uma pobre viúva que não tinha nada Aos pés dela e seu Ela suplicava A casa vazia e quem procurava Não encontrava nada Ela não tinha nada, meu Deus Ela não tinha nada, meu pai Ela não tinha nada Pobre viúva Ela não tinha nada Não tinha o que comer Não tinha o que beber Ela não tinha nada Ela não tinha nada Ela não tinha nada A mesa era vazia E o fogão Nem lenha, nem brasa Ela não tinha nada Ela não tinha nada E vendo a situação Da pobre viúva Pois os cobradores vieram cobrar E o filho da viúva Quisera então levar A viúva chorando Correu pra Eliseu Pra pedir ajuda Eliseu lhe disse O que hei de fazer O que tens em casa? Mas a viúva falou Um pouco de azeite Na botija E não tem mais nada Ela não tinha nada Meu Deus Ela não tinha nada Meu pai Ela não tinha nada Pobre viúva Ela não tinha nada Não tinha o que comer Não tinha o que beber Ela não tinha nada Ela não tinha nada Ela não tinha nada Aleluia Aí disse o profeta Eliseu Vai e pede para ti Vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios E não poucos Entra E fecha a porta Sobre ti E sobre teus filhos E deita o azeite Sobre todos os vasos Aí um milagre aconteceu Olha aí Aquela viúva Que não tinha nada O azeite dela Se multiplicava Assim vai ser Na sua vida Em sua casa Aquela viúva Que não tinha nada O azeite dela Se multiplicava Assim vai ser Na sua vida Em sua casa Eu profetizo assim Quem não tinha nada Vai passar a ter Quem tinha um pouquinho Vai multiplicar O Deus da multiplicação Estar aqui neste lugar Quem não tinha nada Vai passar a ter Quem tinha um pouquinho Vai multiplicar O Deus da multiplicação Ele quer Ele quer te abençoar Quem não tinha nada Vai passar a ter Quem tinha um pouquinho Vai multiplicar O Deus da multiplicação Estar aqui neste lugar Ele vai Ele quer te abençoar Porque Ele é Deus Uma mulher Foi acusada Foi acusada de um crime sério Foi acusada de adultério E teria que morrer Na lei de Moisés Deveria ser apedrejada A mulher triste chorava Sem saber o que fazer Sem poder se defender Pois a multidão Pois a multidão Lhe humilhava E criticavam Empurravam E acusavam Todos com pedras Nas mãos E a mulher Sem saber o que fazer Sem poder se defender Ela só mentir Chorava Mas de repente Em sua vida Vejam só Quem apareceu Era o próprio Jesus Cristo O Filho de Deus O advogado Dos advogados Ele está aqui Ele faz o impossível Pra te ver vencer Ferramentas preparadas Pra te ver sofrer Jesus está quebrando Jesus está quebrando hoje Pra te dar vitória Vitória Jesus está quebrando hoje Pra te dar vitória Pois a multidão Com muita violência Levaram a mulher Para Jesus Para ditar a sua sentença Mas o advogado Que sempre está do seu lado Disse quem não tem pecado Atire sobre ela A primeira pedra Mas a multidão Jogaram as pedras no chão E saíram envergonhados Porque neste mundo Quem não tem pecado É mesmo assim Ele faz tudo Pra nos defender Quem te viu perder Não vai te ver vencer Quem te viu chorar Vai te ver sorrindo É mesmo assim Quem te viu por baixo Vai te ver por cima Ele vai além da medicina E você não vai morrer É mesmo assim Ele faz tudo Pra nos defender Quem te viu perdendo Vai te ver vencer Quem te viu chorar Vai te ver sorrindo É mesmo assim Quem te viu por baixo Vai te ver por cima Ele vai além da medicina E você não vai morrer Vai não Vai não Pois você não vai morrer Pois você não vai morrer Jesus vem te defender Volta Volta Porque deixaste Jesus Perdeste o brilho da luz Mas Ele quer renovar Renovar Volta Volta O Pai te espera Te espera A igreja anela Em ver você caminhar Aleluia Aquele lugar Onde você cantava A Deus glorificava Aleluia Ninguém vai ocupar Aquele lugar Continua vazio Está te esperando Só falta você chegar 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 Volta 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 Porque deixaste Jesus Perdeço o brilho da luz Mas Ele quer renovar Renovar Volta 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 O Pai te espera Te espera A igreja anela Em ver você caminhar Caminhar Aquele lugar Onde você pregava Onde você pregava Muitas almas ganhava Aleluia Você não pode parar Depois Aquele lugar Aquele lugar Continua vazio Está te esperando Só falta você chegar Chegar Volta Volta, porque deixaste Jesus, perdeste o brilho da luz, mas Ele quer renovar. Renovar, volta, o Pai te espera, a igreja anela, E ver você caminhar, volta, Jesus te espera, a hora é essa, não deixa a chance passar, Não deixa a chance passar, deixa não, deixa não, deixa não. Lá, lá ia, lá, lê, lê, lá, lá, lê, lé, lá, lá, lê, lê, lá, 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 ya, la... Não deixa a chance passar... Obrigado.